Olá, boa noite, meus amores. Apareci, né? De tarde eu tive umas coisinhas aí pra fazer. Dei uma saidinha com minha filha. Me dava uma voltinha. Fui fazer minhas unhas, porque assim, ó, quando é francesinha, quando é francesinha, eu tenho que mandar fazer, porque aí já aproveitei e fiz pé e mão. A galera tem que se ajeitar, né, gente? Porque a gente esteja com maior idade, na segunda, terceira, quarta idade, se Deus quiser, que a gente não tenha que se cuidar, né? Se a gente não se cuidar, quem é que vai cuidar da gente? Nós mesmo, nós mesmo. Gente, mas vocês nem têm noção, né? Eu, a gente sabe, a gente tem que passear pelo YouTube, né? E vocês sabem onde é que eu gosto de passear. Vocês sabem onde eu adoro passear, né? Pois é, fui lá pra Rainha Isabel. Aí eu cheguei em Rainha Isabel, aí vi o nosso amigo lá, o Playboy, fazendo divulgação do canal do Anderson, lá do Sertão Brasil. Aí, como eu não podia ficar incógnita, eu fui lá no Sertão Brasil, Sertão Brasil também fazendo divulgação do Playboy. Os dois se combinaram, né? Me contaram até que ele, lá no Instagram, tem foto com o Carlinhos Maia. Será? Vou lá ver, vou lá ver. Bom, Carlinhos Maia, né? Aquele que é casado com o Lucas Guimarães, lindo que eu acho. Rapaz maravilhoso. Assim, ó. Pra mim, Carlinhos, não tem igual. Pode aparecer milhões. Carlinhos Maia, não tem igual. Um rapaz bom, um filho bom, uma pessoa que ajuda, né? Que a estrela dele sempre brilhe. Muito, muito. Gente, mas aí eu fui visitar o Gobel. Gente, o Gobel tá muito feliz da vida. Vocês lembram, parece que é Rosângela, o nome da seguidora do Gobel. Anda com o Gobel pra cima e pra baixo de moto. Primeiro dia, o Gobel foi lá nadar com a Rosângela. Quase morreu afogado lá no meio da lagoa. A mulher passou dele e aí, cadê o Gobel? Cadê o Gobel? O Gobel tinha afundado e subiu de novo. Que nem uma coisa que eu conheço. Que, sabe? É. Aí hoje eu assisti no Gobel, não fui lá no Gobel, fui lá na casa do... Na mansão dos morcegos. Tava lá a Rosângela. Dele a cozinhar. Fez uma faxina. Mas fez uma faxina na casa do Gobel, que até o Gobel tava espantado. Gente, a mulher lavou a casa. O Gobel disse que ela lavou com sabão, com desinfetante. Olha, os ratos e as baratas se assustaram, foram embora. Como é que... Até os morcegos. Não, aqui não é mais minha casa. A casa tá muito limpa, ó. Se mandaram. Aí a mulher inventou de lavar o fogão. Aí o Gobel, só naqueles papos dele ali, vai ali, vai acolá. Mas você vai... O fogão tá todo esculhambado. Aí ela disse, não, não tá esculhambado, não. É sujeira. Gente do céu. E esta mulher aí dele, ela vai, ela vai as... Aquelas criaturas que vão lá pra fazer comida. Pra comer, né? As comidas lá do Gobel. Pro Gobel fazer propaganda dos canais dela. Tudo lá, bestalhada. Tudo lá, bestalhada, vendo a mulher fazer a faxina danada. Em vez de elas pegarem uma vassoura e pano e tudo e ajudar, não. Elas estavam bestalhadas vendo a faxina que a mulher tava fazendo. aí depois vi outro vídeo do Gobel. A Rosângela lá fazendo uma galinha. Ensinando como é que se faz uma galinha. Rapaz do céu. Aí a mulher começou a cortar a cebola e aí pegou uma cabeça inteira de alho. E tchic, 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 num almoço eu costumo usar uma cabeça de alho. Ele disse, ah, fico, pois eu uso uma cabeça de alho, uma cabeça de alho pra mim dura um mês. Jesus. E aí a mulher começou a temperar aquele frango. Ô, Gobel, bota a panela aí no fogo. Lá você vai o Gobel botar lá no fogo de alho. Bota o óleo aí. Quanto de óleo? Ah, pode botar meia panela de óleo. Não vai terminar meu óleo. Aí ela começou a rir, disse, não. Aí foi lá, botou um pouco de óleo. Mas tu não vai botar colorau? Não, eu vou fritar e ela vai ficar bem douradinha. Aí a mulher fez aquele frango. E ele disse assim, ah, mas com essa cumilança toda, minha diabetes vai lá em cima. Gente, aí a mulher foi fazer um pirei de batata. E o cara que tava filmando só dizia assim, ai, eu já não aguento mais. Eu já tô louco pra comer. E o Gobel disse assim, mas eu vou ficar mal acostumado. Meu Deus do céu. Olha, um monte de gente lá nos comentários dizendo, Gobel, fica com esta mulher. Gobel, casa com esta mulher. Ô, seu Gobel. Rapaz, demorou, né? Pode ser que agora, será que a mulher vai querer ficar aí mesmo? Não, e a mulher é tão boa. A mulher é daquelas assim, ó, que quer mostrar serviço. Eu não sei se ela quer divulgação do canal dela ou se ela quer arrumar um emprego ali. Porque ela foi também na casa de seu Edson, em Dona Ana, fez uma faxina, cozinhou. Olha, eu tô achando que aquela tiazinha quer ficar empregada ali na, sabe? Na Rainha Isabel. Ainda não vi ela na casa de outra pessoa. Vou procurar ver. Mas a mulher tá com fama lá. A Franciane deve tá assim, ó, indignada. Porque quem sabe cozinhar é ela, né? Ela que sabe cozinhar. Ela ia lá fazer as comidas pro Gobel, mas aí ela ia filmar pro Gobel, mas era pro canal dela, não pro canal do Gobel. A Rosângela essa daí fez tudo isso aí, mas tudo sendo filmado pro canal do Gobel. Quem tava ganhando as visualizações era o Gobel. Tá certo? Agora, se a Franciane quer visualização, ela tem que fazer no canal dela a coisa pra ela. Agora, se ela vai filmar o Gobel, ela tem que botar no canal do Gobel. Ô, Gobel! Ó! Mulher bonita, mulher forte, ancuda, né? A anca da mulher chega e tu ali pertinho da geladeira a mulher de bunda pra cima limpando aquele fogão e tu de olho, só besoiando. E só achando que tu vai morrer da tua diabetes. Mas não, rapaz. Porque tudo que é vídeo que passa aqui, tu tá comendo. Qualquer vídeo que tenha churrasco, que tenha peixe assado, que tu tá lá comendo. A única coisa que ainda pode ter é uma dor de barriga. Porque o que a mulher usou de manteiga, o que a mulher usou de gordura, ainda fez uma fava com um monte de coisa lá. Né? Olha, meu filho. Quem sabe cozinhar? Ó, Rosângela, ó, vê se tu fica por aí e dá um jeito aí no... Bom, a mansão mocego já tá um brinco. Já pensou na hora que for pra casa da cidade? Ó, gostei, hein? Gostei, Rosângela. Dá aí um tranco no 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 que ele tá precisando. Gobel, ó, parabéns. Que mulher bonita, hein? Será que tu vai dar conta, rapaz? Depois tu toma aí uns... um jambolão, um chá de jambolão, que é bom pra diabetes. Tá bom, gente? E é isso aí, a novidade. O Gobel arranjou uma cicerone, cozinha, lava. Olha, e as que tava lá, as conhecidas, as parentes lá do Gobel tava espantado com a mulher. A mulher na limpeza, a mulher vai... Aqui, ó. Gente, vocês tem que ir lá ver a limpeza da casa do Gobel. Desta vez, o negócio, eu acho que vai pra frente. Se o Gobel casar, garanto pra vocês, eu vou nesse casamento. É isso aí, minha gente. Fui. Mais tarde tem mais, tá bom? beijo. Ah, o Playboy tá fazendo merchandising lá do canal do Anderson e o Anderson fazendo do Playboy. Pode. Vai sair árvore de Natal na casa do Playboy. Ele comprou um monte de bolinha. Vou lá ver. Então tá, gente, ó. Fui. Beijo. Boa noite.